Nós vamos falar de um outro assunto importante aqui para a nossa comunidade porque a Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou nesta semana um projeto de lei que cria o Programa de Renovação Fiscal da Prefeitura e essa medida vai isentar o pagamento de juros e multas aos contribuintes que estão com taxas e impostos municipais atrasados. O Romulo Balbinotti volta ao vivo agora com a gente para falar dessa informação. Pois é, Joel, para aderir a esse programa as pessoas devem procurar o site da Prefeitura não precisa sair de casa, o site da Prefeitura vai lá no link cidadão aliás, prefeitura de Blumenau.com.br barra cidadão e depois lá no guia a pessoa vai encontrar a forma de conseguir aderir a este programa. Mas quem tem as dívidas com o Samaia tem que vir até a Prefeitura. Esse programa começa a valer a partir da próxima segunda-feira e vai até o dia 5 de outubro. A gente está com o secretário da Fazenda que vai falar um pouco mais como vai funcionar. Tem algumas regrinhas que precisam ser obedecidas pelos cidadãos. Boa tarde. Oi, boa tarde. Exatamente. O programa começa agora, inicia na próxima segunda-feira. Ele vai do dia 5 de agosto ao 5 de outubro. Aquele contribuinte que tenha débito junto ao município, tanto débitos tributários quanto não tributários no volume de IPTU, ITBI, ISS, contribuição de melhoria, ele pode acessar o site da Prefeitura Municipal de Blumenau que é o www.blumenau.sc.gov.br barra cidadão sem o tio. Lá vai ter um linkzinho. Ele pode, clicando nesse link, vai abrir ali os dados para preenchimento, cadastro do imóvel ou até CPF mesmo do contribuinte, ele faz ali o preenchimento e já consegue emitir a guia. Lembrando que a guia já sai, a partir do momento que a emissão da guia, a guia já sai para 30 dias, efetuando o pagamento é dado a baixa como adesão no programa. E esse programa, nós temos agora o benefício de 100% de anistia nos juros e na multa. Então, o contribuinte que tenha débito com os municípios agora é uma boa oportunidade para acabar resolvendo esse problema. Não tem multa, não tem juros, mas o pagamento tem que ser à vista, né? Exatamente. O programa, ele dá a melhor condição de pagamento, dando essa anistia de 100% dos juros e da multa, mas é só na condição à vista. Lembrando que os débitos conjuntos ao SAMAI, daí nós teremos aqui a central de atendimento, anexo ao prédio do PROCON. Nós temos uma sala com toda uma equipe ali que vai fazer o atendimento para esclarecimento das dúvidas daqueles contribuintes que não tenham acesso à internet ou tenham alguma dúvida que queira resolver também antes de efetuar o pagamento. Nós temos essa central de atendimento, que vai fazer o atendimento ao contribuinte. E o pessoal que tem débito com o SAMAI, daí não tem essa opção de acesso via ao site da Prefeitura. Ele teria que vir único, exclusivamente, pessoalmente. Agora, qual é a expectativa de arrecadação, né? O que vocês pretendem é arrecadar quanto aí? O município do Menor, nós pretendemos replicar o número que aconteceu no último programa. No caso dos débitos ali com relação a IPTU, ITBI e ISS, é em torno, no volume de 15 milhões. No programa passado, que ocorreu em 2017, nós conseguimos ultrapassar essa meta em 16 milhões. Lembrando que, paralelo ao renovar, nós temos um renovar ITBI também, que é uma condição de pagamento diferenciado de ITBI, que o contribuinte que tem alguma pendência, que é retirar esses contratos de gaveta, efetivamente, ele pode tanto se dirigir no cartório, já efetuando isso aí, ou na própria construtora. Nós estamos orientando as construtoras também, que aí o acesso é todo online. Só para lembrar que isso é um benefício paralelo ao renovar também. Ele tem condições diferentes, né? Há a possibilidade já no ITBI de efetuar o pagamento de 30% de entrada e já levar a escritura do imóvel junto ao registro de imóveis e ainda parcelar o saldo em até 17 vezes. É uma opção aí também que está correndo em paralelo ao programa renovar. Isso é uma força que o município vem fazendo justamente para beneficiar o contribuinte e instigando o contribuinte a acertar os seus débitos junto com o município relativo a qualquer pendência que ele tem aí. Tá certo. Muito obrigado ao secretário da Fazenda falando com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral sobre o programa que começa a valer, como eu disse, na próxima segunda-feira e vai até o dia 5 de outubro. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado, Romulo Bob Norte, portanto, né? Trazendo essa informação para a gente aí do programa Renovar. Agora...